Essa é a seressa do HC 3.0, vai! Uma camisa esconde e um peito arranhado O arrependido vai entrar no carro A aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo No caminhão da volta, meu telefone toca Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens Arrumando a posição do banco E o meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe, olhei, tô com saudade E toda preocupada perguntando como foi meu dia Foi balde de água fria Eu tô trocando o grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentir Mente e sorrisos Você merece que eu seja bem mais homem Do que isso É pra bater no paredão Uma camisa esconde e um peito arranhado O arrependido vai entrar no carro Uma aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo No caminhão da volta, meu telefone toca Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens Arrumando a posição do banco E o meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe, olhei, amor Tô com saudade E toda preocupada perguntando como foi meu dia Oh, balde de água fria Oh, balde de água fria Eu tô trocando Joga baixinho a dez Sentimento, meu velho E o meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe, olhei, tô com saudade E toda preocupada perguntando como foi meu dia Oh, balde de água fria Eu tô trocando o grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentir Mente e sorrisos Você merece que eu seja bem mais homem Do que isso Sempre fica, meu velho Vá, estou, estou Isso é Heitor Costa É a seresta do HC 3.0 Tá batendo o paredão, meu filho Procurei Procurei Encontrei Meu amor Minha carametragem Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender porquê Eu sei você Eu sei você já não dormou E nem sei voar E sonhar viver E todo dia eu quero Todo dia sincero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procurei Procure entender porquê Eu sei você já não dormou E nem sei voar E sonhar viver E todo dia eu quero Todo dia sincero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Minha filha Eu quero você Pra amar o resto da minha vida Eu sou o Heitor Costa Com a qualidade dos seus paredões Com a bolsa da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dor de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remetado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando fluentemente três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não muda aí o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Me escolheu Me escolheu Sete bilhões de pessoas no mundo Você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa dizer Você Repertório Repertório é pra tomar cachaça, meu filho Falando fluente em 23 línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não muda aí o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo Você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Oh, oh, oh E sobre o amor só tenho a coisa dizer E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa dizer HCC E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre ser feliz E sobre ser feliz Deixem uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Antes cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Impressionante cê fez Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alá me abri do de lado Valia nada Sua batonsada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alá me abri do de lado Valia nada Sua batonsada na minha boca mudou esse cara Menos o maluco na noitada A fábrica do sucesso Estúdio Evans, alô, tô passando o tune Boladão com o HC Estoura, meu filho Está na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas impressionante cê fez Eu era o mala do porta-mala Disparador de alá me abri do de lado Valia nada Sua batonsada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala do porta-mala Disparador de alá me abri do de lado Valia nada Sua batonsada na minha boca mudou esse cara Menos o maluco na noitada Aí já era, meu filho Me apaixonei E é isso Ao vivo Ao vivo Ao vivo Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz minha parte, eu sei Você falou que eu não saia da sua vida Saia da sua vida Beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa E não é você Nunca mais vai ser O corpo suado Amando dobrado E não é você Nunca mais vai ser Você teve a sua oportunidade, meu filho Você não deu valor Chora, menino Seito Costa Repertório novo Eu fiz minha parte, eu sei Você falou que eu não saia da sua vida Eu saia da sua vida Beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua esfria com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa Com outra pessoa E não é você Nunca mais vai ser O corpo suado Amando dobrado E não é você Nunca mais vai ser Quem perdeu Quem perdeu Quem perdeu Foi você Minha filha Você pode encontrar alguém melhor Você pode encontrar alguém pior Mas o Edu Costa Você só encontra uma vez Repertório novo Rune da CR Cred Netinho da mídia Nordeste do esporte Toda a galera massa De novo Na folha História Encontrei Uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas idas Em minhas mãos agora Tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora Cometi A loucura de nasça Só tu rasgar E um apuro eu vou ter que colar Mas sei na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas sei na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Arentinha, pé de cana Alex da mídia Passinho, divulgações Em minhas mãos agora Tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora Cometi A loucura de nasça Só tu rasgar E um apuro eu vou ter que colar Mas sei na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas eu tirei fundo e vi que eu te amava Mas sei na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Juninho CDs Pé dos CDs Lucas atualiza a som A pior coisa da vida é a gente amar Alguém que já é de outra pessoa Certo, gosta, apaixonando seu coração Repertório novo, meu velho Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir Da oposta onde você deixou seu carro Com o celular na mão E o olhar de arrependida Só no contato com o amor Foram doze mensagens E cinco ligações Perdidas E antes de descer Confere, licênio Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum roxo E pergunta se na roupa Ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido E me fala adeus E sai da minha vida Cantando pneu Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo, costum Mas dançar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Aí eu lembro dela Meu filho Quem? Quem? Esqueci o nome dela E antes de descer Confere, licênio Olha pro pescoço Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum roxo Me pergunta se na roupa Ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido E me fala adeus E sai da minha vida Cantando pneu Eu tô no pátio do posto Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo, costum Costum Mas dançar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo, costum Mas dançar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Vire no sax A qualidade dos seus paredores Estoura no V É Esse é o Pupurri do HC Quem não aguentar, meu filho Estoura Tá batendo o paredão Eu tô no celular Falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo, louco, tô Liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não pede um programa seu Mas não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai, louco, tô Diz quem eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor, fala aí no ar Fala aí no ar Não sei viver Minha filha, vai É melhor chorar Por amor, por amor Eu não quero sofrer arrependido por não ter tentado Eu não quero sofrer arrependido por não ter tentado Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforma em saudade Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforma em saudade Eu já quebrei a cara em nome do amor Mais de mil vezes tentando acertar Não vai ser dessa vez que eu vou fugir da dor Nem que eu leve o não Eu prefiro arriscar Eu vou pagar pra ver Até onde esse amor vai dar Só tente lembrar Enquanto durar Eu vou te amar intensamente Se a casa acontecer O HC você largar Não vá se culpar Já tô preparado Que na vida nem tudo é pra sempre Ô música no V Ô música no V Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados Aliança virou enfeite no dedo Nossa cama agora é só pra dor imenso E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Estranho Você me beija e minha boca estranha Meu carinho parece que arranha Teu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca estranha Meu carinho parece que arranha Que eu abraço é tão solto Não consegue me prender Hoje eu desconheci você Hoje eu desconheci você Vire no saxo Minha filha Se você me der uma oportunidade Vou te mostrar que eu sou o homem da sua vida Eu sou o Heitor Costa Apaixonando seu coração Pra bater no paredão Puta me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Meu puta que pariu E o pior que você nem de saça Tem maldade na sua cara Não vou chegar Já tô chegando Eu não vou aguentar Se chega e cê tá tomando Me fez elirar Será que cê deixa eu participar Oh, vontade de ser esse canudinho Molhar Só cê de pé devagarinho Dando volta na sua boca Fico molhadinho A essa língua passando Oh, vontade de ser esse canudinho Matar Só cê de pé devagarinho Dando volta na sua boca Fico molhadinho Ai, essa língua passando Enfim Luizinho na viola Rasgando tudo Coladão com HC Explora, menino Não vou chegar Já tô chegando Eu não vou aguentar Esse gi que cê tá tomando Me fez elirar Será que cê deixa eu participar Você deixa meu amor E oh, vontade de ser esse canudinho Matar Só cê de pé devagarinho Dando volta na sua boca Fico molhadinho Ai, essa língua Ai, essa língua Oh, vontade de ser esse canudinho Matar Só cê de pé devagarinho Dando volta na sua boca Fico molhadinho Tô, vontade de ser esse canudinho Tô, vontade de ser esse canudinho Matar Só cê de pé devagarinho Dando volta na sua boca Fico molhadinho Ai, essa língua passando em mim Minha filha Fala pra ele que eu sou o homem da sua vida Fala pra tomar cachaça Fala Fala A noiva nem chegou E já tem jeito chorando O noivo todo orgulhoso Preensivo e nervoso E eu de fora só olhando Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor a uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela Olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro teu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro teu ex Volta pro teu ex Essa música aqui é pro teu amigo Meu irmão Júnior Cebola Vai Luz e o CD Mais a alfinha Vai E bem feito pra mim Quem mandou não dá valor a uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela Falando nela Olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro teu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro teu ex Volta pro teu ex Não posso te perder mais uma vez Não posso te perder mais uma vez Queria tá navegando e te contando E te falando o quanto que eu te amo A gente se abraçando, a gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se salhando Não conheci o amor, só conheci a bondade Hoje conheci você que é amor de verdade Teu jeito de sorrir, teu jeito de falar Fico meio perturbado quando vejo seu olhar Quem me faz feliz, me faz delirar E você quer ver eu por ti se apaixonar Vou estar com você quando mais precisar Querendo ou não querendo comigo pode contar Duvide da luz dos as que só tem a calor Duvide até na verdade Mas confia em mim, amor Mas confia no Heitor Mas confia em mim, amor Queria tá navegando e te contando E te falando o quanto que eu te amo A gente se abraçando, a gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se salhando Não conheci o amor, só conheci a bondade Hoje conheci você que é amor de verdade Teu jeito de sorrir, teu jeito de falar Fico meio perturbado quando vejo seu olhar Quem me faz feliz, me faz delirar E você quem fez eu por ti se apaixonar Vou estar com você quando mais precisar Querendo ou não querendo comigo pode contar Duvide da luz dos as que só tem a calor Duvide até na verdade Mas confia em mim, amor Mas confia no Heitor Confia em mim, amor Confia em mim, amor Oh, 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 oh Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela se esloca com o contato diferente e disse Heitor, fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver o que ela vai responder Pra eu ver o grau de intimidade, se o nada a ver, tem mesmo nada a ver E manda um oi aí pra eu ver o que ela vai responder Você dá uma mensagem de provar o que você fala e eu de me perder Aí eu vou fazer o que? Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela se esloca com o contato diferente e disse Heitor, fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver o que ela vai responder Pra eu ver o grau de intimidade, se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver o que ela vai responder Você dá uma mensagem de provar o que você fala e eu de me perder Manda um oi aí pra eu ver o que ela vai responder Pra eu ver o grau de intimidade, se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver o que ela vai responder Você dá uma mensagem de provar o que você fala e eu de me perder Aí não teve o que fazer Essa é a seresta do HC pra tomar cachaça, meu filho Puxa e a 10 Cedo ou tarde, isso ia acontecer No mesmo rolê, eu, minha ex e você Ela vai fazer raiva, mas não se estressa Me beija na boca, que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro, vamos se trombar E aí vai ser a hora certa pra te apresentar Foi erro, esse aqui é meu acerto Foi erro, agora eu acertei cheio Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Gravando tudo, luzinho, cd's Essa é a seresta do HC Estoura, meu filho Vai, vai, vai Ela vai fazer raiva, mas não se estressa Me beija na boca, que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro, vamos se trombar E aí vai ser a hora certa pra te apresentar Foi erro, esse aqui é meu acerto Foi erro, agora eu acertei cheio Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pra tomar cachaça Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto